Fala nação rubro-negra, vamos falar sobre esse gol aí, sobre essa partida que o Flamengo venceu e no vídeo de hoje a gente vai falar também sobre o Dedé, que tem desejo de jogar pelo time do Flamengo mas eu acho praticamente impossível a chegada dele, vou explicar pra vocês o porquê o Pedro que foi sondado por um clube russo, mas o Flamengo já deu pra trás nessa negociação Flamengo vs Defensa e Justiça, como e onde comprar os ingressos pra essa partida Flamengo vs Bahia, onde assistir e também a escalação provável e conforme eu falei no começo, Flamengo vs Botafogo, Flamengo ganhou pelo Sub-15 e está na final contra o Fluminense essas e outras vocês vão encontrar agora na Flávia Geral TV, mas antes disso deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo DamaFootball, que é o melhor aplicativo pra futebol no celular e lá vocês encontram as estatísticas, encontram aí as negociações e também os vídeos do time do Flamengo as notícias completas, baixem o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias que é o que interessa Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação hoje, às 18h15, Flamengo vs Bahia, vamos jogar lá em Salvador, fora de casa, no estádio do Pituassu O Flamengo vai ter essa transmissão dessa partida feita exclusivamente pelo Premier Quem quiser conferir ou vai no Premier, se quiser ouvir o áudio, a gente vai passar o jogo aqui na Flávia Geral TV Apenas o áudio com aquele gráficozinho do campinho pra gente saber onde a bola está durante a partida Mas o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação após aí ser poupado o Rodrigo Caio Também ser poupado aí o Bruno Henrique, todos eles na preparação pra partida decisiva de quarta-feira Temos alguns desfocos além desses aí, então o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação Diego Alves no gol, lateral direito o Iz, lateral esquerdo Felipe Luiz Na zaga, Gustavo Henrique junto com Léo Pereira Na volância, o Ilharão, um pouco mais à frente ali o Diego junto com Arrascaeta Aberto pela direita o Everton Ribeiro, aberto pela esquerda o Michael E de centroavante o nosso Gabigol, que vai estrear pelo Campeonato Brasileiro no time do Flamengo Pra você ver como a seleção prejudica a gente, né? Décima rodada já nossa e o Gabigol só vai estrear agora Mas são ossos do ofício, né? Quem manda ter um time a nível de seleção O Flamengo vai precisar ter muita resiliência nessa partida Porque o Bahia não vai partir pra cima do Flamengo, provavelmente E o Flamengo vai ter que ter paciência pra tocar a bola E achar o melhor espaço pra poder ou fazer o cruzamento pra área Ou mesmo tá ali fazendo uma tabela parando na cara do goleiro, né? O Flamengo precisa chutar de fora da área, que é uma coisa que não tem feito muito Quando a gente fez na última partida o Michael conseguiu nos dar a vitória Mesmo errando o chute, né? O zagueiro ali meteu o pé na bola Mas a bola acabou entrando Então a gente precisa, quando o time tá fechado, chutar também de fora da área Que é mais uma forma da gente chegar com perigo no gol adversário Eu acredito que essa partida o Flamengo vai ganhar aí por 3x1 Bote o comentário de vocês aqui, o palpite nos comentários, tá? Pra gente fazer aquela resenha boa E é isso, galera O Bahia tá na frente do Flamengo, né? O Bahia tá em sétimo e o Flamengo tá na nona colocação Então o Flamengo tá precisando, tá com 3 jogos a menos do que os outros E a gente realmente precisa vencer essas partidas Pra não se descolar muito da ponta da tabela E o nosso objetivo é lógico, é um tricampeonato brasileiro, tá? Então não esqueça de botar nos comentários o palpite E bom jogo a todos E na ação, uma notícia que tá repercutindo muito entre os flamenguistas É o Dede, o desejo do Dede de vir jogar pelo time do Flamengo E como que surgiu essa história O Vene Casagrande disse que o Dede tem interesse de jogar pelo time do Flamengo Que ele já tá recuperado, quase dois anos sem jogar bola, hein? Só pra registrar pra vocês Que ele já tá recuperado do problema do joelho E que precisaria de 10 dias pra estar apto pra entrar em campo Ele aceitaria fazer um contrato de produtividade Pra que não haja prejuízo pro clube Mas o Vene Casagrande falou Que ele tem interesse de jogar no Flamengo Ou em qualquer outro clube Então, cara, na boa eu enxergo Que o momento do Dede no Flamengo já passou E o Marcos Braz falou sobre isso Comentou e disse que realmente o Dede Tem as portas abertas no CT Ninho do Urubu Pra poder fazer algum tipo de tratamento Mas que não existe nenhum tipo de negociação Eu também acredito que o Dede não venha pro time do Flamengo Mas eu queria saber a opinião de vocês Coloque aqui nos comentários se vocês trariam o Dede Mesmo que fosse somente por produtividade Se vocês se arriscariam nessa aventura Ou se vocês acham que é mais um pra ficar no departamento médico O que vocês acham? O tempo dele já passou? Comente pra gente fazer aquela resenha esperta Eu acho que o momento dele já passou Que se a gente for atrás de algum zagueiro Que traga algum zagueiro com menos idade Com menos histórico de ficar no departamento médico Porque senão pode ser mais um Pra fazer companhia pro Rodrigo Caio Já basta o Rodrigo Caio volta e meia no DM do Flamengo Então é isso galera O Dede tem desejo de jogar pelo Flamengo Como tem desejo de jogar por qualquer clube que o aceite Tá bom? Palavras do próprio Vene Casagrande E sobre o mercado da bola O Krasnodar da Rússia fez uma investida ali Fez uma sondagem no Pedro Mas recebeu uma negativa do clube rubro-negro O Flamengo decidiu que pra negociar o Pedro Tem que entrar nos cofres rubro-negros 360 milhões de reais Que dá mais ou menos 60 milhões de euros A gente lembra que o Pedro foi comprado por 16 milhões de euros Essa notícia aí vem do portal Globo Esporte E o Pedro vai continuar sendo atleta nosso Se depender da nossa diretoria Porque qual clube que vai chegar com 60 milhões de euros? Muito difícil Alguém ter essa bala na gola Ainda mais em época de pandemia Mas o Krasnodar também tem interesse no Muniz Sendo que no Muniz ainda tá muito superficial a sondagem deles A gente tem que ficar no aguardo Porque realmente nossos centro-avantes Despertam uma cobiça muito grande Porque temos aí Gabigol, excelente centro-avante Pedro e Rodrigo Muniz Que tá despontando aí Como uma ótima revelação do clube rubro-negro O Flamengo pretende negociar o Muniz Por pelo menos 8 milhões de euros Mas não parece que o clube russo Vai fazer essa investida nesse momento Então é isso, galera Flamengo aí Botando um valor mínimo muito alto pelo Pedro Pra qualquer sondagem Qualquer clube que quiser vir Vai saber Que vai ter que gastar muito dinheiro Pra levar o nosso centro-avante E eu queria saber a opinião de vocês Qual o valor mínimo que vocês colocariam no Pedro? 60 milhões de euros, tá bom? Ou vocês colocariam um valor maior ou menor? Coloca aqui nos comentários, por favor Porque a gente não pode ficar perdendo o jogador A torta e a direita, né? A diretoria precisa segurar os nossos atletas E é o que tá tentando fazer Não deu com o Gerson Mas com o restante do elenco Espero que a diretoria consiga segurar Nossos bons atletas E os que não tão dando certo Que consiga negociar Nossa base nunca nos decepciona E dessa vez Nossa base conseguiu chegar na final da Copa Rio Flamengo venceu o Botafogo por 1x0 Gol de Luan E eu vou deixar pra vocês aí As entrevistas após o jogo E novamente o gol que a gente viu no começo do vídeo Bom, primeiramente eu sempre gosto de agradecer a Deus Porque eu vim há 40 dias Como eu já falei em outras partidas Me preparando, né? Como sempre eu gosto de falar Tudo que eu planto um dia eu vou colher Independente de quando Realmente eu foquei nos treinos Mesmo sem jogar Determinação, concentração E assim Eu venho me preparando Pra jogo decisivo mesmo Tanto jogo decisivo Como jogo de fase de grupos Eu venho me preparando ao máximo Pra ajudar a minha equipe Pra desenvolver o melhor futebol possível Pra ajudar a minha equipe E assim Só agradecer a Deus, né? Três clássicos, três gols Então Só tenho a agradecer a Deus mesmo E focar na final Porque não acabou a competição ainda O que passou, passou E a gente vai focar nessa semana que vem Pra realmente fazer o resultado na casa dos caras E levantar o título na gávea, né? Se Deus quiser O meu segundo título Foi um jogo bem disputado Um jogo bom de se ver Acho que as duas equipes ali Propondo um jogo interessante Pro aspecto formativo dos meninos Um jogo com muito conceito Um jogo com muita imposição Muita disposição das duas equipes Acho que foi um jogo que gera uma experiência muito boa Pra formação dos atletas E a gente nesse processo de reconstrução da equipe A gente tá num caminho bom A gente chega pra nossa segunda final no ano E a preparação boa agora Pra poder buscar esse título aí Que a gente tanto quer Vocês viram, né? Agora a gente vai enfrentar O Fluminense na final E o Flamengo vai fazer o segundo jogo na gávea Porque teve a melhor campanha E é isso, galera Como meu pai sempre dizia A base nunca nos decepciona Na só uma curtinha aqui O Flamengo já iniciou a venda de ingressos Pra partida decisiva das oitavas de final Da Copa Libertadores Flamengo vs Defensa e Justiça Pra você conseguir comprar Você tem que ir no site Flamengo.superingressos.com.br E lá vocês vão conseguir fazer o cadastro Ou se vocês já tiverem Vocês façam um login Pra conseguir ter acesso Pra comprar o ingresso A prioridade vai ser de sócio-torcedor Sócio-torcedor vai ter também Um desconto de 50% Os ingressos estão vendidos A partir de R$140 E o valor vai até R$500 Lembrando que o sócio-torcedor Tem desconto, tá bom? Galera, quem quiser assistir essa partida Vai ter que comprovar Que nas últimas 48 horas Antes do jogo Tá com PCR negativo Que é aquele exame Pra saber se a pessoa tá com Covid ou não Ou se já tiver tomado A segunda dose da vacina Ou a dose única da Janssen Tá bom? Então é isso, galera Os ingressos já estão à venda Exclusivamente pela internet Vocês vão conseguir comprar E vocês vão ter que imprimir o voucher E retirar o ingresso Nos locais aí de retiradas, tá? Não vai poder usar o cartãozinho De sócio-torcedor Pra entrar dentro do estádio Não esqueçam de levar Ou o exame Ou a comprovação da vacina Antes de entrar Dentro do Mané Garrincha Senão vocês não vão Conseguir entrar no jogo Não levem documentos falsos Comprovantes falsos ali De vacina Porque vai dar ruim Então vamos fazer direitinho É o primeiro jogo com torcida No Brasil Desde muito tempo Então Assim Sem ser Copa Libertadores Tô falando de um time brasileiro Jogando Sem ser uma final Igual foi a Copa Libertadores da América Do ano passado Então é muito importante A gente fazer tudo direito Vamos partir pra cima deles Com a nação empurrando Vão ser cerca aí De 18 mil pagantes no jogo E a gente está sentindo Muita falta disso E graças a Deus Vão matar essa saudade Quarta-feira Contra o Defensa e Justiça Valeu nação rubro-negra Tamo juntos Fiquem com Deus Até a próxima E fui Tchau